hoje vocês vão matar a saudade de ver quem o palio aqui no canal então é isso aí rapaziada, hoje no vídeo de hoje vou tentar trazer aqui pra vocês o conserto do palio vou tentar consertar ele em casa, vou fazer os testes pra ver o que é que tá ruim no carro porque eu fui no mecânico, o mecânico cobrou 80 reais pra poder passar o scanner no carro sendo que a gente pode fazer os testes antes de passar o scanner, vai que seja uma vela, um cabo de vela e aí pagar esses 80 reais no scanner é um pouco assim, eu acho um pouco fora do meu orçamento então vou fazer os testes primeiro pessoalmente, eu fazendo em casa se der certo a gente vai consertar, se não a gente vai ter que apelar mesmo pro scanner mas é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo aí né, dá uma olhadinha nele também como é que ele tá vou levar ele lá pra casa, pra lá pra porta de casa, tá retirando aqui esse plástico e aí vou tá levando ele lá pra casa pra poder ver como é que a gente vai fazer isso aí então rapaziada, eu peço encarecidamente aí que vocês deixem bastante gostei, né porque isso ajuda bastante a gente aí e quem tiver assistindo esse vídeo e não for inscrito, tá chegando aqui por agora já peço a vocês que se inscreve no nosso canal, né, pra poder vocês ver todos os vídeos que a gente tá postando tudo que a gente sabe a gente ensina, tudo que a gente aprende a gente também ensina pra vocês então é isso, vocês não vão perder nada, agora bora lá tentar consertar o palhuzão, hein aí rapaziada, bora tentar tirar pelo menos metade do plástico aqui porque ele tem parte aqui que ele tá debaixo da roda aqui, aí não tem como tirar ele debaixo aí vou tirar a metade aqui e vou tentar ligar o carro, porque ele tá sem a bateria aí eu vou botar a bateria nele agora eu fui achar de deixar a bateria aqui, esqueci, a bateria descarregou toda aí eu botei pra carregar na ponte e agora vou tentar vou tentar ligar ele, né deixa eu abrir aqui a ponte pelo menos até aqui eu consigo tirar o plástico, tá ligado? e o bom dessa capa é que deixou o carro limpinho, hein tá bem limpinho aí limpo de primeira olha só, vamos tentar abrir aqui esse capô agora ai o papo dele, a gente tá vendo aí onde é que a gente vai mexer primeiramente, deixa eu ver o que tem que fazer então aí rapaziada, bora botar aqui a bateria no lugar, pra gente pelo menos fazer logo uns testes aqui, que se for o que eu tô pensando, né que eu postei o vídeo, a galera aí comentou bastante que pode ser vela ou combustível ruim ou pode ser também a bobina, aí primeiro a gente vai fazer o teste da vela, né então vou tá realizando esse teste aqui, deixa eu ver se eu consigo agora vou ganhar os cabos dentro dele acredito que eu não consiga fazer esse teste aqui porque eu tô sem ferramenta nenhuma aqui eu vou levar o carro lá pra porta de casa e aí eu vou tá fazendo esse teste aí ó rapaziada, ó vou fazer aqui, ó o teste primeiro teste vai ser tirando o primeiro cabo de vela aqui, ó da... como é que chama? cabo de vela aqui das velas, né do conjunto de vela aí o motor tá bem vibrando, ó peguei na câmera, acho que não dá pra pegar direito, mas ó tá bem vibrando e aí eu vou tirar o primeiro cabo pra fazer o teste segura aqui, rapaziada e aí eu vou mostrar pra vocês que tá saindo centelha também agora tem que ser com muito cuidado que isso aqui dá um choque miserável ó, ó falhou, tá vendo? ele falhou a... a motorização aqui, ó do falho, ó e ó tá vendo? tá saindo centelha primeiro a vela e primeiro cabo de vela aqui, ó tão bons vamos fazer o segundo agora ó segundo cilindro não tá dando centelha tá vendo aí? não tá dando centelha e o carro não mudou de... então esse problema aí eu acho que vai ser na bobina, hein porque o segundo o segundo cabo aqui, ó ele não tá dando centelha e tá fazendo... realizando mais testes aqui pra ver então significa que as velas estão boas, né? vou colocar aqui de volta porque eu tô com medo de tomar choque porque isso aqui, ó dá um choque miserável já vi que apresentou falha no segundo cilindro, né? ó ele tá escapando centelha em algum lugar tô ouvindo um barulhinho aqui agora deixa eu tá atirando aqui, ó esse cabo de vela número 3 ó o motor já, ó tá vendo? ó tá vendo? a centelha, ó tá vendo? aproxima aí, ó aproxima bem aí aqui, ó viu só? esse cabo também não tá muito bom, ó ele tá vazando centelha aqui, ó rapaziada é apenas gorda aqui, ó esse cabo já não tá bom e eu troquei um dia desse, hein esse cabo de vela aqui já tá condenado eu tenho que trocar ele agora, bora ver o outro aqui espera aí isso aqui é tudo é medo de tomar choque ó tá vendo que tá bom? ó tá vendo aí? ele viu aí que ele agora saiu é a centelha daqui então provavelmente é a bobina ou bobina ou cabo de vela então eu acho que eu tenho um cabo de vela aí eu vou fazer o teste pra ver se não é esse cabo mas pode ser que seja a bobina mesmo aí rapaziada já tentei descobrir aqui qual é o problema provavelmente possa ser o cabo de vela ou a bobina, né a gente vai fazer o teste agora da bobina eu vou pegar o cabo de vela do Uno vou ver se cabe aqui se couber e der certinho é o cabo de vela e esse cabo de vela eu comprei um dia desse eu comprei da NGK ainda, hein comprei o cabo de vela e as velas eu vi que tá escapando a centelha do lado aqui, ó daquele outro cabo aqui, ó do terceiro cilindro que o segundo não tá funcionando, né que é esse aqui eu vou tá tirando agora do Uno e vou fazer o teste no Palio pra ver se vai funcionar aí rapaziada, ó graças a Deus a gente já meio que descobriu acho que descobrimos o defeito do Palio que é a bobina porque a gente descobriu o que é a bobina porque eu criei uma lógica aqui, né graças a vocês aí que me assistem mandou eu fazer os testes muito obrigado a todos aí não vou citar nomes porque não vou citar nomes porque foram muita gente a gente acaba não gravando os nomes, né mas aí um grande abraço pra vocês que ajudou aí a gente a descobrir esse problema primeira coisa que eu fiz foi olhar aqui, ó a vareta de óleo pra ver se tava misturado com água não tava, né pra ver se tava com aquela borra branca eu ia olhar isso aqui nem olhei mas fui logo nos cabos também tirei isso aqui o intake, né caseiro tirei o cabo de vela um de cada vez tirei o primeiro não falhou como vocês viram tirei o segundo falhou tirei o terceiro não falhou tirei o quarto não falhou por sinal o carro tava falhando mas quando a gente tira você vê a rotação cair mais ainda e quando você encosta no ferro aqui, ó do motor ele começa a sair faísca então tava bom então o segundo não saiu então a gente descobriu que não tava bom como foi bom a gente não ter levado esse carro pro mecânico por que, rapaziada? porque assim aqui eles cobram muito eu, eu particularmente acho muito caro eu sei que o aparelho é caro mas eu acho caro cobrar 80 reais pra poder passar o scanner, né porque 80 reais aqui poxa é muito caro eu acho muito caro eu ouvi dizer que cidades tem algumas cidades aí que o cara não cobra pra poder olhar o scanner no carro, né passar o scanner no carro e eu quero saber de vocês aí deixa nos comentários se na cidade de vocês cobram e quanto é que eles cobram porque aqui é 80 reais na usadinha a gente foi testando aqui tudo certinho e vimos que é o defeito eu joguei uma lógica aqui se os outros estavam saindo sem telha e aí o cabo 2 aqui não tava saindo provavelmente era o cabo ou a bobina então a gente já descartou o erro do bico do bico e das velas aí a gente fez o teste aqui eu tirei o cabo de vela do Uno tirei que eu já até parafusei tudo de volta aqui mas eu tirei aí do Uno os cabos de vela e coloquei aqui o cabo de vela número 2 e vi que continuou o problema então possa ser que seja a bobina mesmo aí o que a gente vai fazer agora a gente vai montar aqui tudo certinho de novo e vamos estar comprando uma bobina aí no Mercado Livre e vamos botar se não for ela ainda bem que o Mercado Livre tem a opção de devolver a gente devolve a gente vai fazer só o teste porque aqui se você for fazer o teste você vai ter que comprar aqui uma bobina dessa aqui deve ser uns 200 a 300 reais o Mercado Livre tá 150 e a gente vai estar comprando no Mercado Livre mas futuramente já economizei esses 80 agora descobri que é a bobina aí assim que eu puder comprar essa bobina eu vou estar comprando eu sei que é pé chato falar isso aqui a gente não pode estar gastando muito né mas Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz a gente tá com esse projetinho aí da Kombi porque esse projeto eu quero terminar aí dentro de um ano assim como eu planejo agora quando é que a gente vai conseguir eu não sei mas meu plano é de um ano conforme Deus vai abençoando a gente vai conquistando aí eu vou estar esperando também a fatura do cartão fechar que tá próximo e aí a gente vai comprar essa bobina aí pra botar nesse palho já que a gente descobriu que é a bobina porque o cabo ele não tá dando centelha e aí eu troquei o cabo botei o cabo do Uno e também não deu centelha e não melhorou a a rotação do carro então é isso eu acredito que seja ela mesmo se foi se foi correto ou não eu ter feito isso deixa nos comentários também pra tá me ajudando e aqui tem essa central multimídia rapaziada que eu uso no palio quem tiver interesse aí em ganhar ela tô rifando uma dessa nova lacrada agora essa daqui é de 7 polegadas a que eu tô rifando ela é de 10 polegadas mas ela pega aqui também nessa moldura porque os encaixes aqui ó cabe aqui certinho e aí ela fica um pouco pra fora porém com aquele telão entendeu então é isso ela vem com 4 câmeras eu tô rifando vou deixar o link da rifa aqui ó no na descrição são apenas 2 reais cada número e aí quem comprar mais números a gente tá dando 300 reais no pix aí pra o cara que comprar mais números então fiquem ligados que assim que terminar a gente vai estar sorteando essa rifa aí pra vocês tô doido pra enviar essa rifa essa tô doido pra enviar essa central multimídia pra um de vocês aí então é isso rapaziada ó o tetinho solar de boa vou ver se tá funcionando tá assim ó tá vendo aí top demais hein muito top e vou arranjar também uma mangueira porque a minha furou todinha aí é a que eu uso pra lavar o carro né olha pra aí o que aconteceu com o carro sujou bastante antes que alguém fale tá cheio de mofo cheio de poeira aí eu vou tá limpando ele também o material já tá até aqui dentro ó tá vendo aí aí eu vou tá dando uma limpeza geral nesse carro vamos fazer uma modificação nele eu tô pensando ainda fazer um palio abate porque saiu agora né um novo carro da fiat é o fiat pulse abate aí eu vi que saiu da mesma cor do meu o fiat pulse ele é cinza assim ó cinza nardo com a faixinha vermelha abate o retrovisor vermelho só que o meu não iria colocar o retrovisor vermelho que eu não gosto eu acho bonito mais o preto tem gente que acha mais bonito na cor do veículo o meu original na cor do veículo porém eu escolhi botar o preto brilhante mas é isso eu tava pensando em botar as faixas aqui mas eu acho que não vai combinar não com esse carro aí eu tô com umas modificações também pra fazer aí em mente né e aí em breve a gente vai tá fazendo só basta vocês aguardarem aí que vocês vão ver aí a gente vai deixar esse carro de cara nova já tá de cara nova né mas pra começar o 2023 no grau pra começar o 2023 no grau tá ligado né tá isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo aí assim que a gente conseguir a gente vai comprar sim essa bobina aí pra colocar no palio e é isso tamo junto espero que tenham gostado do vídeo mais uma vez aí é nóis fique com Deus até o próximo vídeo e fui tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri